Fala galera, tudo bom? A gente está aqui para a nossa última aula, que são só umas pequenas dicas sobre geometria e trigonometria. Por quê? Porque vocês vão precisar bastante disso para as aulas, principalmente de física. Então, começando aí devagarzinho, vamos lembrar de algumas coisas que podem ser muito úteis para vocês. A primeira propriedade são as retas paralelas cortadas por uma transversal, aqueles famosos ângulos alternos internos. Então, aqui a dica é, se você viu duas retas paralelas e uma retinha no meio cortando as duas, a tal da transversal, vão surgir aqui ângulos iguais. Quem serão esses ângulos iguais? Principalmente esse rapazinho aqui, que é alterno interno com esse rapazinho aqui. Por isso, esses dois ângulos terão sempre mesma medida. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que se eu chamar esse ângulo aqui de beta, automaticamente esse ângulo aqui também vai ser beta. E aí, lembrando da propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, se esse ângulo é beta, o oposto pelo vértice dele aqui em cima também vai ser beta. Se esse ângulo é beta, o oposto pelo vértice dele aqui embaixo também é beta. E aí, os outros ângulos que vão aparecer na minha figura vão valer alfa e alfa. Beleza? Lembrando aqui, que além dos ângulos iguais, alfa mais beta sempre é igual a 180 graus. São ângulos suplementares. Dessa propriedade das retas paralelas, o que vai acontecer é a soma dos ângulos do triângulo. Então, eu posso somar os ângulos do triângulo e como uma consequência, o primeiro ângulo mais o segundo mais o terceiro, quando eu somar os três, vai ter que dar 180 graus. Então, não se esqueça disso, somou os três ângulos de um triângulo, 180 graus. Tem então as duas propriedades aqui, bonitinho. Além disso, o que mais que vai ser útil para vocês? Vai ser muito útil para vocês os triângulos retângulos. Então, triângulo retângulo é todo aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Se o triângulo é retângulo, é válido o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala? Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, o B e o C vão ser os meus catetos, o A vai ser a hipotenusa. Quando eu tenho um ângulo alfa marcado, o cateto afastado, ou seja, o B, ele recebe o nome de oposto. O cateto que fica perto do meu ângulo alfa, ele recebe o nome de adjacente. E o A, que é sempre o maior dos lados do triângulo retângulo, é a hipotenusa. E aí, a gente tem a definição de seno, cosseno e tangente. Então, quem é o seno de alfa? A ideia do seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por isso, a gente completa aqui que o seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. No caso, é o B dividido pelo A. Quem é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, se eu pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, eu tenho o cosseno. E quem é a tangente? A última grandeza trigonométrica, tangente de alfa, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas três grandezas vão aparecer bastante nos exercícios de física para vocês. Fica aí a dica para vocês, então, de seno, cosseno, tangente e do Teorema de Pitágoras. Agora é só treinar com os exercícios. Abraço, galera! E aí E aí E aí E aí E aí